Olá, pessoal que acompanha esse é o Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e que está sempre falando com todos os atores aí que fazem esse agronegócio maravilhoso do Brasil, que é um dos quatro maiores do planeta e está em pleno trabalho, trabalho de safra de verão, chegou o calor, chegou a primavera, chegou a chuva, é hora da gente tomar, a Deus, colher a maior safra de história na hora que fechar a conta lá em comecinho de março, e esse resultado vai chegar sim, porque as chuvas já ajudaram bastante no momento certo de plantio, e a gente vai esquecer um pouquinho do sofrimento que foi o inverno desse ano. E para falar a respeito dessa fase e para falar de uma cultura que é simplesmente uma cultura que ao lado do boi faz a história do Brasil, a história da ocupação geográfica do Brasil, a história social e política desse país, que é a cana-de-açúcar. E ninguém pode falar melhor do que cana-de-açúcar com a gente do que o Felipe Sulzbach, que é o gerente de produtos da IHARA, essa potência japonesa aí presente em vários países e presente aqui no Brasil, certamente. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo aí novamente ao Papo de Prateleira. Muito obrigado, Ulisses, muito obrigado aí aos espectadores. É um prazer estar aqui novamente para discutir esses assuntos do agro, porque na verdade o agro é o que nos motiva, a ser cada vez melhor e nós como empresa trazer novidade para o agricultor. Graças a Deus. E o país, o PIB, a economia precisam cada vez mais dos resultados desse setor, né, Felipe? Gente, o Felipe está aqui para fazer um destaque muito merecido, uma fase. A gente está discutindo sem parar a questão de energia, a gente está falando sem parar a respeito de combustíveis, a respeito de álcool e a respeito de açúcar também, que o Brasil é um grande exportador. E a gente vai falar de cana por quê? Porque está num momento, o Felipe vai falar para a gente por que é um momento muito importante das culturas aí, da maioria das regiões brasileiras produtoras, que é um momento de chuva, que é um momento em que a planta vai criar vigor e vai crescer. E isso não vai acontecer se não prestar atenção num bichinho que vem incomodando muito. É isso, né, Felipe? Não, justamente, Ulisses. Então, agora é um momento crucial, né? Então, como a gente chama aqui em São Paulo, né, a época das chuvas. E, consequentemente, a gente começa a ter a emergência de pragas importantes na cultura. E, dentre essas pragas, nós temos uma praga que, hoje, ela vem crescendo muito, que é os fenóforos, né? Ou os fenóforos leves, né? Também conhecido como bicudo ou gorgulho da cana-de-açúcar. Sim. E esse é um, na verdade, ele é um inseto que ele fica na lavoura, né? Então, ele nasceu, digamos assim, o berço dele foi na região de Piracicaba, se alastrando para várias regiões produtoras, tanto do estado de São Paulo quanto no Brasil, né? E, justamente, ele causa um dano gigantesco, sabe? Como é que é a ação dele na planta, Felipe, na lavoura? Não, muito bem. O que acontece? Durante o ciclo de desenvolvimento do inseto, ele leva... Ou seja, praticamente, ele está o ano inteiro na lavoura, né? O ciclo dele, basicamente, ele varia, né? Mas, ou seja, a questão do adulto, ele pode viver aí mais de 200 dias, né, na lavoura. Mas quem, muitas vezes, causa um impacto é a larva, né? Porque o que acontece? As larvas, elas vão atacar os toletes de cana, né? Logo abaixo da linha do solo. E aí, as larvas, elas vão bloquear, né? Esse rizoma, justamente, né? Eles vão construir galerias e o que acontece? Essas galerias vão propiciar a entrada de fungos, de outras doenças que podem acarretar a redução de prejuízo, né? Vai ter um inseto que se reproduz de uma forma muito rápida, podendo ter quatro até cinco gerações por ano. Fazendo com o quê? Um rápido crescimento dessa população. E, justamente, né? Essa flutuação pode ser influenciada de acordo com o clima e com a época de corte da cana-de-açúcar. Perfeito. E é uma praga, né? Que, além desse dano, né? Que ele causa, ele causa um dano direto, né? A gente tem dados aí que a pesquisa mostra pra gente, tanto do IAC, principalmente, né? Que 1% da redução de... Existe 1% da redução da produtividade com apenas 1% de tocos atacados. Ou seja, perfilhos, né? Isso, se a gente traduzir pra prática, nós estamos falando, Ulisses, de perda de 25 toneladas de cana por hectare por ano. É muita cana, né? Exato. Então, ou seja, além de ter uma mortalidade dos perfilhos, ou seja, nessa época que devia estar crescendo, vai ter um impacto muito grande, né? Vai ter a redução da longevidade do canavial, ou seja, nós vamos ter menos cortes, né? Isso acaba impactando de uma forma muito significativa, porque a renovação do canavial é muito onerosa pra usina e pro agricultor. Sem falar que ele também vai acabar reduzindo a qualidade da matéria-prima. Sim. Ou seja, seja pra açúcar, ou seja pra... Álcool ruim, açúcar ruim, né? Exatamente. Então, é uma praga que a gente tem que estar muito atento, né? Pois, está crescendo, a gente vê que é uma praga que ela vem crescendo, a adoção, ela vem crescendo, só pra ter uma ideia, Ulisses, de 2018 até 2020, né? Na última safra, dados de pesquisa e de mercado, a adoção cresceu de 12% pra 27%, mostrando a preocupação em cima dessa praga. Perfeito. Agora, e uma tensão, aliás, redobrada e triplicada, porque a gente já vende uma safra complicada de cana, né? Por causa de tempo, né, Felipe? Exatamente. E hoje é um mercado, vamos dizer, em franco crescimento, né? Ou seja, ele representa praticamente 19% do mercado hoje total da cana. E isso também acaba impactando no custo dos tratamentos. Ou seja, trazendo novas opções pro agricultor também fazer um balanço e ter mais competitividade pra manejar essa praga, que, de fato, ela é de muito difícil controle. E se tá falando de novidade, tá falando de produto da Errara, né, Felipe? Tá chegando aí um deus aí, o deus-eus, pra ajudar o canavial da galera? Exatamente, Ulisses. Então, a Errara tá novamente inovando, trazendo mais uma ferramenta de manejo pra potencializar a produtividade, o TCH das usinas, do agricultor, trazendo o Zeus. O Zeus, então, ele vem com o registro justamente pra esfenóforos. Como é que ele age? Ele tem muito... Esse é um ponto fundamental. Ele é um produto que age através de contato e sistêmico, né? Então, ele é um produto com um diferencial muito grande, porque ele tem uma solubilidade extremamente elevada. E quando essa solubilidade, ela já fica prontamente disponível pra planta absorver, mesmo em períodos com déficit hídrico. Então, isso faz com que o produto seja muito mais completo e com as características dele, que ele é um produto hidrofílico, ele é adequado, é como se ele fosse desenvolvido pra cana-de-açúcar, né? E, de fato, ele foi. Não, pelo que você tá falando, ele ajuda no manejo por causa de solubilidade, não fica perdendo tempo com um monte de mistura, e por causa dessa coisa direta da planta absorver, né? Quer dizer, já vai começar imediatamente a combater a praga, o bicudo, né? Exatamente. Então, a gente vem desenvolvendo, a Errara vem desenvolvendo e investindo pra trazer essa novidade, Ulisses, pro setor canavieiro. E só pra você ter uma ideia, nas últimas safras, né? Trazer dados atualizados. Sim. A gente trouxe com resultados de pesquisa, por exemplo, dados trazendo do IAC, a gente conseguiu redução de até 60% dos tocos atacados. Isso é muita coisa. Uma praga de difícil controle. Isso traz muita sustentabilidade pra usina. E sem falar que a gente testou em canas com diferentes cortes, né? Seja ela com o segundo corte, terceiro corte, quarto corte, e todos eles tiveram uma redução significativa de danos causados pelos fenópolos. Que maravilha. E quando a gente tem que olhar, isso muitas vezes é trazer pra realidade da usina. E quando a gente olha nas áreas demonstrativas que a gente veio trabalhando na última safra, a gente conseguiu um incremento, né? Através do controle da redução de danos, em cima do tratamento padrão que a usina utiliza, nós conseguimos trazer aí mais de duas toneladas por hectare de cana de TCH, né? E um incremento de 2,2%. Isso é muito significativo, justamente pra gente ter um controle efetivo dos fenóforos aí pra cultura da cana. E a hora de usar é exatamente nesse estágio da cultura, o Felipe? Não, muito bem. Então, Ulisses, a gente, na verdade, existe em dois cenários, né? Que a gente trabalha hoje na cultura da cana, né? Então, ou seja, ele é adaptado pra gente trabalhar tanto na época seca, quanto na época úmida do corte de soqueira. Então, é um produto, justamente pelas características dele, ele se adapta aí de acordo com a necessidade do agricultor. Perfeito. E ele é um produto que tá no mercado, o mercado tá abastecido, e como é que tá sendo feita a distribuição? É direta? É cooperativa? É revenda? É tudo? Então, boa pergunta, Ulisses, né? O produto, ele tá disponível, né? Então, ou seja, tem a negociação, lógico, direto com as usinas, mas também ela tá com o mercado aí aberto, né? Com as revendas, propiciando aí pro agricultor, né? Ter uma oferta de produto disponível aí pra utilização no momento correto da cultura. Perfeito. Ô, Felipe, fala uma coisa pra mim. Bom, a empresa, a Iara, gente, eu já falei, é uma potência japonesa, né? Mais de 50 anos, e ela tende a ter um portfólio de fungicida, de herbicida, inseticida, né? São 60 produtos, aproximadamente, né? E usados em 100 diferentes tipos de cultivo, né? A Iara, aqui no Brasil, qual é a fatia do bolo da cana aí nos negócios da Iara? Não, muito legal. A cana é uma cultura muito importante pra Iara. A Iara, ela vem crescendo muito, né? Ela teve vários lançamentos na cana, né? Então, tem hoje a família dos herbicidas do futuro que entraram muito bem, né? Dando mais sustentabilidade, né? Então, ou seja, tem também alguns produtos, né? Pra... Que são aplicados como reguladores na cana, que também ajudam. Então, a Iara, ela tá vindo com um portfólio completo pra cultura da cana, né? E nós vamos ter mais algumas novidades daqui pra frente também de inseticidas, que vamos deixar um pouquinho de gostinho aí pro público, né? Mas a gente vai... Já estamos trabalhando numa nova molécula. Ou seja, o desenvolvimento da Iara não para na cultura da cana, justo por essa grande importância que ela tem pro Brasil, né? E uma das missões da Iara, né? É trazer competitividade pro mercado brasileiro. Perfeito. Ou seja, a Iara, ela tá pensando nisso e por isso que ela traz produtos diferenciados pro mercado, né? Assim como a gente trouxe o Zeus, né? E o Zeus, ela é uma tecnologia inovadora, né? Trazendo uma formulação que a gente chama de nipple brasileira, porque ela adapta uma formulação pras necessidades brasileiras, né? Ou seja, tendo um amplo espectro de controle, né? Que além do esfenófilo, ele tem uma ação sobre cigarrinha também. Ele tem um controle efetivo de adultos e larvas. E isso é muito importante, porque tu quebra o ciclo da praga. E é justamente a alta sistemicidade, né? Que traz, né? E essa alta solubilidade que reduz a dependência do solo, né? Pra ser absorvido e translocado. Tendo um efeito muito rápido, um efeito de choque, né? Que o agricultor gosta e ele percebe. E além dele ter um residual, né? Um longo período de controle, dando sustentabilidade pra usina, né? Então, ou seja, isso aí rara, trazendo novidade e muito mais produtividade, né? E segurança pro canavial. Vixe, Maria, o nosso país tá precisando de açúcar, de álcool. O meu carrinho tá precisando de álcool um pouco mais barato. E isso acontece quando? Isso acontece com ninguém interferindo em produção, nem preço, nem nada, né? Isso é mercado, quer dizer. Tá caro quando tem pouco produto, quando aumenta a oferta de produto, o preço dá uma cedida. Eu te fiz essa pergunta, ô Felipe, a gente tá no finalzinho do papo prateleiro, mas eu queria uma opinião sua, até porque você conhece, você vai a campo, você conhece bem melhor as áreas produtoras aí de cana do que eu. Mas uma coisa que vem me chamando a atenção, eu sou, eu não nasci, mas eu sou criado no interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, por isso o Riba. Então, já nasci, vim no cana pra tudo quanto é lado, né? O estado de São Paulo é um estado que cresceu ainda mais que quando eu era criança cana, né? Porque ela tá envolvida não só na produção de açúcar e álcool, ela tá envolvida com seus subprodutos por causa da pecuária, a fazenda de pecuária que acaba consumindo subprodutos de cana. Eu sou nascido em Uberaba e comecei a ver, sem parar nos últimos dez anos, a área com cana ali em Uberaba, ali em Uberlândia, quer dizer, entrando ali na região do Triângulo Mineiro. E eu fui, acabei de ir lá no encontro das cooperativas agropecuárias, que foi aqui em Campinas, que foi há duas semanas. Rapaz, uma experiência super interessante do pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste fazendo o quê? Fazendo cooperativas de plantadores de cana. Rapaz, a área, a gente foi um país de cana, acabou tendo um monte de problema a cana, né? Teve problema com a crise de usina lá no Nordeste, mas tá avançando o plantio de cana no Brasil inteiro, parece, né? Não, perfeito, Ulisses. A gente vê áreas tradicionais, como a de São Paulo, mas a gente vê São Paulo e Minas, principalmente, mas a gente vê crescendo aí Goiás, principalmente, outras regiões, Mato Grosso também, mas o Nordeste também sempre fazendo um papel muito importante para a cultura da cana, né? De novo, né? De fato, a gente vê como o Brasil é um país riquíssimo, né? E podendo trazer toda essa diversidade aí para ofertar cana durante o ano inteiro para o mercado. Maravilha. Você sabe que é até legal que ele estava contando a experiência de conseguir montar cooperativas em Pernambuco e Alagoas. atrair os plantadores, que a maioria é pequeno produtor, quer dizer, a gente que estava desempregada, família de gente desempregada. Não só conseguiu plantar, está fazendo venda, está fazendo plantio, está fazendo assistência técnica como uma cooperativa, e ainda até brincaram com ele. Assim, só o usineiro fica correndo atrás de seus cooperados, ele fala, fica, rapaz, mas graças a Deus a gente está segurando todo mundo. Porque é uma cultura que realmente tem uma história também de emprego, de importância social e econômica para o país. Exatamente. E isso é sustentabilidade para o setor, dando mais equilíbrio e oportunizando aí para outras pessoas, famílias, também ter o seu sustento através dessa cultura maravilhosa que é a cultura da cana-de-açúcar. Perfeito. Mais uma perguntinha só antes de acabar, que eu gosto de conversar com o Felipe. O Felipe fica pertinho aqui, na verdade, ele trabalha em Sorocaba, só não está em Sorocaba hoje, porque estão reformando lá uma área lá do escritório. Então, aí ele voltou para São Paulo. Eu estou aqui em Campinas, que é a sede do IAC. Conheço muito bem o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores aqui, que é um instituto com 100 anos de vida, é uma coisa espetacular, é o trabalho que eles fazem com cana. Ô, Felipe, Felipe, você é gerente de produtos, né? Então, a cana domina a sua vida, mas não é só cana. Como é que você está enxergando e como é que está o desenvolvimento de lavoura dessa safra de verão, a 21, 22? Muito bom. Nós tivemos, então, a questão de seca que acabou impactando um pouco e derrubou um pouco a questão da cultura. Nós tivemos algumas geadas. Sim, foi na sequência, né? Exato. Assim, foi tudo muito rápido, né? Mas a cultura da cana, ela vai crescer, ela é importante, né? E, consequentemente, a gente acredita que a gente tem um crescimento aí, porque, de fato, ela é muito importante. E, como a gente está vendo, como todas as commodities, a gente está vendo um crescimento, né? Das áreas. Isso, consequentemente, né? Para trazer todo o benefício para o consumidor final. Perfeito. Não, Deus te ouça aí. Tomara que, realmente, a gente chegue em março aí com o produtor com mais dinheiro no bolso, porque dinheiro no bolso do produtor é dinheiro no bolso da cadeia, é dinheiro no bolso das pessoas que estão em torno da fazenda, da área de produção dele, com o emprego e com o jeito de ganhar dinheiro e sustentar as suas famílias. É bom para todo mundo quando o agronegócio vai bem. Felipe, obrigado aí por mais uma participação e você sabe que agora você se deu mal, né? Porque agora eu vou ficar no seu cangote toda hora te chamando para conversar. Não, obrigado, Ulisses. É um prazer estar aqui e discutir com vocês aí, porque, de fato, a agricultura é o que nos move. Ou seja, né? Quando a gente olha e a IHARA, ela preza muito por isso, né? Porque a IHARA é uma empresa brasileira com essa inovação japonesa. Isso está no nosso DNA e o que a gente quer fazer é com que o Brasil seja cada vez mais competitivo na agricultura. Vítico Marinho. Rapaz, juntar a tecnologia de japonês com a energia e a crença em nova tecnologia que o lavrador brasileiro tem. Graças a Deus, ninguém vai segurar nós, né? Isso aí. É, e o cuidado com a planta. Só para a gente encerrar aqui, ontem, eu estava assistindo um outro evento que está acontecendo aqui em Campinas, que é o Top Farms, né? E ouvindo dois professores falando maravilhos a respeito de planta, da umidade de planta. O cuidado tem que ser feito com ele. Toda a tecnologia, a ciência que está mergulhando dentro da planta para ver como é que ela funciona. E os caras falando de coisas que eu fiquei doido, viu, Felipe? Que planta fala uma com a outra, planta tem umas descargas elétricas ao longo do corpo dela e que a gente deve agir com a planta. Ele fala assim, a frase eu achei muito bacana. A gente deve ver o problema na planta antes de enxergar. Porque na hora que eu enxergar com o olho, talvez já não tenha mais problema. É a mesma coisa que o Bicudo, né? Exatamente. Ou seja, precisamos monitorar, precisamos prestar atenção. Ou seja, a gente já tem hoje várias tecnologias, inclusive de imagens aéreas, onde a gente pode ver onde temos falhas no canavial. E trazer justamente esse conhecimento e aliar aí com uma recomendação. Exatamente. E para isso a gente, como empresa, está aqui para auxiliar um corpo técnico extremamente eficiente que as usinas têm para conseguir dar mais sustentabilidade e consequentemente trazer mais rendimento para toda a cadeia produtiva. Maravilha. Então você está vendo, né? Produtor, você está vendo revenda, você está vendo distribuição formal, você está vendo cooperativa. Bicudo não se mata na chinelada, não. Não é barata, não. Vai se matar e com um produto bom, de qualidade, como os outros. Felipe, obrigado pela sua participação, tá? Queria agradecer vocês que estão acompanhando aqui a conversa com o Felipe Sulzbach, que é o gerente de produtos da IHARA, e vocês vão acompanhar essa conversa também no site da AgroRevenda, agrorrevenda.com.br, no site corporativo da Public, na public.com, e o Felipe também vai virar junto comigo o podcast Radar Agro lá na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e na Apple. Felipe, muito obrigado, um abraço para você, para a sua família, para a equipe IHARA e até a próxima, tá? Valeu, obrigado, Ulisses. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí